Te obrigado, queridos irmãos, me curta abençoar Só se mora aqui em baixo Amém O bom é estar na casa de Deus Queridos irmãos, eu quero, nessa noite Nesse tempo que nos resta Eu quero falar um pouco acerca da leitura Eu hoje acordei com a ceia de leitura E eu queria a Deus, eu disse Deus, fala comigo nesta manhã Porque Às vezes as pessoas acham que O pastor não precisa Acha aquele angelical, né? Mas é quem mais sofre, irmãos Quando ele pensa Mas eu acabei de ler, irmãos Na leitura devocional, essa noite Salmo 37 Que é um salmo muito conhecido E eu encontrei algumas riquezas Em três versículos desse salmo E com a ajuda de Deus Eu quero, nessa noite Compartilhar com a igreja Aquilo que Deus me concedeu Neste dia E eu quero falar um pouco Deste salmo Este é um salmo Que provavelmente Foi Davi que escreveu Porque ninguém falaria Tanto Da fé Da fé Da confiança em Deus Se não fosse um homem Como Davi Que Quando Exercia o seu reinado Havia uma perseguição Tão grande E isso Fez com que Ele Buscasse O Senhor E pudesse Confiar NEle Então eu creio E Os escritos Dizem Que foi Davi Que escreveu E eu Nesta manhã Entendi que Só podemos ser felizes Se Triunfarmos Se Buscarmos Se Perseverarmos Aleluia Louvado Seja Deus Porque Irmãos É muito bom Chegarmos Na igreja Existe Uma ideia Hoje Na igreja Moderna De que Nós somos Cristãos Só para Obter As bênçãos De Deus E o que eu Acho interessante É que Paulo Ele vai Me dizer Que se Nós esperássemos Somente Pelas coisas Dessa vida As coisas As grandezas As riquezas As maravilhas Dessa vida Nós seríamos Inúteis Nós seríamos Todos Porque na verdade Irmão Nós estamos Lutando É para Chegar no céu Como o hino Ismael Cantou E não basta Só nós cantarmos E sentirmos Uma alegria Momentando Mas nós temos A certeza De ter um dia O Senhor Vai raiar Nas nuvens E Ele Vai levar Nos para Uma morada Que já está Pronto Aleluia Como é bom Falar de Jesus Irmãos Eu escrevi Tanta coisa Mas o Senhor Começa A derramar Ele começa A falar Ele começa A mudar A história Aquilo que nós Já havíamos preparado Mas eu vou tentar Não sair Irmãos Aleluia Louvado seja Deus E eu disse Que O salvo Foi escrito Por Davi E que Esse salvo Tem um valor Muito grande Acerca Na experiência Que o homem De Deus Adquiriu Ele vai nos dizer Que confia No Senhor E faz o bem Habitará Em terra E verdadeiramente Serás Alimentado O assunto Abordado Irmãos É o grande Enigma Da Prosperidade Dos ímpios E o sofrimento Do justo Que eu tenho certeza Que nessa noite Crentes Não só De 5 10 20 anos Talvez Têm entrado Neste Lugar Santo Neste Santuário Entrado Em Betel Na casa Do pão Mas mesmo assim Tenho questionado Por que é que Eu sofro tanto Por que é que Eu estou passando Por isso Se eu sigo Como meu Se é como no ouro E é como na prata E alguém prega Que ele abre E ninguém fecha E o que ele fecha Ninguém abre E agora O salvista Ele manda Confia no Senhor Primeiro irmão Confiar no Senhor É a fé Que cura As indagações Confiar no Senhor É a fé Que cura As indagações Fé Porque eu sou crente Por fé É ou não é? Me ajuda a pegar a igreja Ou não? Eu sou crente Por fé Fala ver Então a indagação É a visão É Extrática O que é isso Pastor? Que negócio é isso? Só vendo as coisas Como Aparentam ser O que ele explica A inveja Não é doutrina Não A fé Tem visão Mais clara Para ver as coisas Como realmente são Porque a fé Explica A paz Tem para entender ou não? A nossa ótica Humana Ela vê a dificuldade Ela vê os obstáculos Ela vê Mas a nossa ótica Na fé Ela consegue ver Além Dos obstáculos E ela Transforma Em paz Quem tem fé Não tem paz Descansa É por isso que ele disse Confia no Senhor E faz o bem Tem que confiar Quem é crente Não precisa Ter esta confiança Em Deus A nossa irmã Vem pagar um voto O questionamento dela Não preciso Eu quero Mas quando ela confiou A intenção se latinou Onde a porta se abriu Ela está feliz E ela agora está em paz Ele diz mais Fazer o bem A verdadeira fé É ativamente Obediente Fazer o bem É um remédio bom Para as indignações Fazer o bem Primeiro Fé Paz Fazer o bem Só faz o bem Quem tem fé Quem está em paz Aí consegue fazer O bem Eu não sei se vocês vão entender Mas eu entendi hoje Diretinho Quando eu estava lendo Eu estava dizendo Olha Você só pode Ser feliz Confiante em Deus Quando você tem fé Naquilo que você aceitou Naquilo que você creu Porque irmãos Nós nunca vimos Jesus aqui Nós nunca pecamos dele Mas eu sei que ele existe E que nessa noite Está em nosso meio Eu sei que esse mesmo Deus Que está em nosso meio Ele está falando Nessa noite Através da palavra Essa noite Você vai sair daqui Em paz Aleluia Eu escrevi Fazer o bem A verdadeira fé Ativamente Obediente Fazer o bem É um remédio Para a indignação A alegria Expulsa O ferruge Do descontentamento Fé Paz Servir E agora Ficar contente Eu creio que os irmãos Estão entendendo Por que tanta indignação Na igreja Tanta interrogação Falta de fé Eu sou crente Mas eu ainda não tenho Fé Aleluia O senhor E mais adiante Ele ainda vai dizer Na parte cedo É similizar Que estarás na terra A terra que terra Irmão A terra que manda leite E mel É a mesma terra E ele diz assim Olha Eu te convocerei Em uma terra Que manda leite E mel Isso implica Em dizer Irmãos Que riqueza Está na mão De Deus Ele vai dizer Eu sou o príncipe Da paz Eu sou o musei O meu forte Príncipe Da eternidade Glória 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 A canaã Da aliança E eu coloquei O público Tu não peregrinais É isso Pachorro No deserto Da murmuração Mas aqui Estarás Na terra Prometida Da felicidade E descanso Como assim Hebreus 4.3 Vai nos dizer Deixa eu ler É só a introdução Porque nós Os que temos Cristo Entramos já No repouso Tal como disse Assim jurei Na minha ira Que não entrarão No meu repouso Embora As suas obras Estivessem Acabadas Desde a fundação Do mundo Explique Pachorro Muito do nosso Exterior Depende de que irmão Do interno O que é isso Pachorro Aonde A céu No coração A nossa visão Aonde Quando nós temos O céu No nosso coração A nossa visão Fé Fé Paz E a gente Faz a obra De Deus A gente Pratica A obra De Deus Mas por que o senhor Está pegando isso Hoje É por que irmãos Nós achamos Que o culto Do domingo É só para Louvar a Deus É não Nós vamos A igreja Trazer o perfume Suave Para os Que vinha Chegar A carinha De Deus E entender Que nós somos Pessoas de fé De paz E acreditamos Que ele é o meu Todo poderoso Muito do nosso Exterior Depim Que irmão Do Inferior Eu não posso louvar A Deus Se eu não tenho fé Eu não posso adorar A Deus Se eu não tenho fé O inferior Não vai fazer O exterior Eu não posso adorar Se eu não amo A Deus Se eu não amo A o próximo Se eu não amo As coisas de Deus Se eu não louvo Com alegria Se eu não glorifico Com alegria Então o exterior Ele não pode ser expresso Através do Exterior Glória a Deus Aleluia Mas o que me chama A atenção É a experiência Do salvista Ele diz E verdadeiramente Serás alimentado Ou por que não dizer Pastoreado A igreja é tão líder Mas o pastor da igreja É Cristo O Cristo O Cristo que traz As coisas Que não existem A existência Ei, você veio ouvir Deus está dizendo Nessa noite Que Ele traz A existência Mas primeiro Precisa que você Tenha fé O que mais? Paz Esperança E o que dá Internamente Passa a ser expresso Externamente Aleluia Deixa eu correr um pouquinho Glória Glória Oh, pastor Obrigado Para a integridade Eu encontrei Irmãos Uma palavra Dentro do estudo Que eu estava fazendo Que dizia Que quando você tem fé Paz Você tem alegria Você pode ser Um epicurista O que é isso? O que é um epicurista Irmãos? Tem alguém apaixonado aqui? Faça assim com a mão Apaixonado Tem um menino lá atrás Pelo menos ele Está apaixonado Você sabe Aquele sentimento Que você tem Por uma namorada Que você está amando Você é um epicurista Você está tão encantado Com esse amor Que você dá tudo por ele Então é a mesma coisa Irmão Quem tem fé É a mesma coisa Quem tem paz É a mesma coisa Quem está Externando alegria Ele é um epicurista Por Deus Ele tem um amor Também por Deus Que ele transforma E o mundo inteiro Ele É por isso que eu disse Os mortos Não amam Não adoram Mas nós estamos vivos Que temos fé Que temos paz A gente adora Você pode levantar a mão E agora É esse Deus Aleluia 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 A paixão é o que mais Deixa eu dizer O epicurista E não é igual Sabe o que A grande paixão Pela sensualidade Pastor Que negócio é esse Claro que eu estou falando Humanamente E respeitosamente A sensualidade De um homem Para a sua Vamos falar De um cântico dos cantos Ó Ó Amada Minha Que comparo As éguas Dos carros De faraó Por que as éguas Dos carros De faraó Porque eram as éguas Mais lindas Que existiam na época Eram glórias Eram glórias Eram glórias Eram glórias Eram glórias Eram glórias Era por isso Que ele dizia Porque era a comparação Dele com a igreja Era ele Cristo Era o Cristo Era a glórias Eram glórias Eram glórias Quem tem fé e paz Irmãos Ele começa a distribuir Ele tem prazer Evangelizar Ele tem prazer E cantar Ele tem prazer E pregar Ele tem prazer E fazer a obra de Deus Ele tem prazer E dar E ajudar E amar Glória 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 Não tem espaço Irmão Para crente Aparente Não tem espaço Para crente Eu vou deixar paciente Eu vou pular Pulei Mas não tem espaço Irmão Tem espaço Para aquele que tem fé Que tem paz Externa Aquele que está dentro E eternamente Amor Segurando Carinho E paz Glória 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 Crente Irmão Não pode ser Eu encontrei outra palavra É É Melhor Pítero O que é isso Pastor Diga o que é Diga assim O que é isso Pastor É um verbo Que nasce hoje E mesmo hoje No mesmo dia Morre Ele nasce hoje E hoje morre Mas crente não Ele nasceu No evangelho Hoje Ele vai ter que dar fruto Ele vai ter que ter Fruto Ele vai ter Não só folha Mas ele vai ter fruto E o mundo vai ter fruto Ele morre Aleluia 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 Confia no Senhor Faz o bem A Bíblia Olha quem estava falando Era Davi A Bíblia disse que Davi Quando puxia de Saúl Ele desceu Ao vale E lá no vale Não sabe quem estava lá O sinistreo Aí ele disse E agora Vou morrer Ele sopa um pouco De saudade O sinistreo Homens grandes Valente Vocês sabem O que foi que ele fez Para se livrar Diz que ele cuspiu a cara Ele começou A ficar como louco E começou A inserir É um louco É um desprezado Passou pelo vale A Bíblia disse Que quando veio Os amarequitas Contra ele Ele disse Não tem saído Nessa Essa é pequena Mas ele foi O lixar O Senhor Com fé E disse assim Senhor Que faço eu Ele disse Vou te entregar Nas tuas mãos Tu desças a morena Tu sobe pelo vale E eu vou te dar Na tua frente Aqueles que te perseguem Glória a Deus Quem estava falando Era alguém De experiência Aí ele começa A dizer Beleza Também no Senhor E ele te concederá O que deseja O teu Palma na santa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deixa eu concluir Glória a Deus Todo nome Atributo Palavra Olação Do Senhor Deve nos ser Prazeroso Você não entendeu Todo nome Decide nem o nome Nem no céu Nem na terra Pode ser maior Do que o nome Do nosso Deus Ele disse Eu sou O que sou O que é que você Quer que ele seja Hoje Pra sua vida Comece a exercitar Sua fé Comece a ter Pai Nesse lugar Comece a enxergar O que você sente E ele está perguntando Nessa noite O que é que você quer Que eu te faça Aleluia Glória a Deus O sábio Salomão Disse Eu quero saber Glória da tua parte Para governar Este povo É isso que eu estou pedindo Mas ela Você pode dizer assim Eu estou precisando De uma coisa Tão pequena Que está sendo Tão grande Pra mim E ele está dizendo Nessa noite Pede E eu Te darei Aleluia Todo atributo Palavra Ou a ação Do Senhor Deve ser Prazeroso A medida E meditando isso Nossa alma Deve ficar Tão feliz Quanto É picurista Vocês sabem O que é picurista? Já vi isso que é Apaixonado Apaixonado Tu és Maravilhoso De azuis Tu és lindo Tu és a Formosura Tu és a Rosa de sarou Tu és o meu sonho Tu és a minha Alegria O meu renovo Siga renovando Nessa noite Sérgio É picurista Nessa noite Começa a dizer Alguma coisa Pra ele Eu vou deixar Você dizer Alguma coisa Pra ele Diga Diga Alguma coisa Pra ele Vai dizendo Alguma coisa Eu posso começar A dizer Senhor Me ajuda A governar Este povo Me ajuda Senhor Me dá sabedoria Pra que eu possa Conduzir O teu povo A tua obra A tua casa Eu não sei O que você está pedindo Começa a pedir Nessa noite Começa a pedir Comece Nessa noite Igreja É por fé É por fé Precisa ter paz Fé Que precisa externar Eu não sei Se o Ismael Sabe aquele Que canta assim Eu não sou crente Pra fazer É pra ser O mal de membro Você sabe esse não Se soubesse Eu ia mandar Eu não sou crente Pra fazer parte Do rol de mim Eu não sou crente Pra estar No livro Na igreja Eu sou crente Pra estar escrito No livro Da vida Eu sou crente Pra dobrar o meu joelho E dizer assim Jesus Eu preciso de ti Faça como o Senhor quer Faça como o Senhor quer Na minha vida E eu aceito Aleluia 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 Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Eu não sei se você está pedindo Eu não sei se você está pedindo Nessa noite Eu não sei se você está pedindo E ainda vai dizer no versículo 5 Para encerrar Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Ele está dizendo aqui que não é só a metade E pouca coisa ele está fazendo Tudo ele fará Você já acredita irmão Eu tenho hora que eu liga-se Deus eu não sei como te agradecer Eu não sei Deus como te agradecer Tu me pegaste lá De onde eu não podia sair Me tiraste, me chamaste Me desse vestes unidas Me desse Uma graça na minha vida Uma família Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Diga assim comigo Diga A paixão e depositar confiança no Senhor O que é? Me diga, me ajuda a pregar Diga o que é confiar no Senhor É depositar o seu fardo Nessa noite que você chegou aqui Esse fardo pesado Que você não está podendo carregar Que você tem dito Deus me ajuda Deposite ele E ele vai fazer coisa grande Aleluia Que fardo é esse, irmãos? Às vezes é da indignação Porque alguém prospera E eu não prospero Porque às vezes também São os cuidados com nossos filhos Uma família Com as coisas da nossa vida Que nos está torcendo Um fulhado A vida no dia a dia Às vezes é da ansiedade Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Ei jovem, nesta noite O Senhor manda te dizer Que você vai passar Você vai conseguir Mas por quê? Porque você está Onde pode me dar a confiança nele E ele manda te dizer Nessa noite Que ele é fiel Ele cumpre Com a palavra Aleluia Glória a Deus Aleluia Ei mamãe Que nessa ansiedade Porque a palavra de Deus Diz-se tudo há um tempo Determinado Aleluia Glória a Deus Aleluia Que fardo é esse? Mas você tem a vontade É um desejo Glória a Deus E nessa noite Quem sabe Que você entrou Dizendo assim E o meu destino Qual será? Pra que na mão de Deus Ele vai dar uma direção Aleluia Aleluia Se eu falar nesta noite Com alguém neste lugar Que o meu destino Como é que está? O seu destino Está traçado Marcado Está na mão de Deus Ele vai Ele vai dar direção Lance sobre ele E ele vai dar direção E você não vai errar Ele vai te levar Onde ele quer Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus grande Aleluia 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 Eu lembro a manta te dizer Que o destino vai ser alegre Aleluia E eu disse que o destino Ainda vai ter alegria Aleluia 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 Quem sabe você vai cantar aquele hino que mais ou menos assim, eu não sei mais fazer, mas deve saber. Ele vem cantando, pensa que todo tempo foi amar e guia, mas me ajuda a cantar. Ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando. Ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando, não é que fazia. Ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando. Ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando. Ele vem cantando, não é que fazia, ele vem cantando. Ele vem cantando. Ele vem cantando. Ele vem cantando. Amém. 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 Para concluir, irmãos, eu vou mostrar um comentário que eles entramos em uma bendita união com Cristo e em uma comunhão com Deus, por Cristo. Nesse estado, desfrutamos de muitas doces comunicações de perdão do pecado. Paz, consciência, alegria do Espírito Santo, acrescido na graça e penhou na glória de Deus. Fique de pé. Ismael, bandoína ali, Ismael. Eu quero convidar você que veio nesta noite para aceitar a luz para mim. Eu quero convidar você que veio nesta noite. Amém. 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 Visita o céu nessa noite É só a decepção Segaram-se agora Não importa não As portas e fechadas Vem pra nós Para a vida Acabou Sua esperança Apagou Aquela luz Sua Só nem fecha Para a resposta A saída É só Jesus Não é o ensino Ele que amava A história Esta página Luchada Ele que amava Vem Esta nova peleada Vem pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que amava Que amava Que amava Que amava É só Jesus É só Jesus Vai curar Que amava Que amava Que amava Que amava Vai curar Teu coração Só tem uma Que amava É só Jesus 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 A esperança Para a tua vida Se me fenda Dessa noite Ainda a esperança Moço Venha Ainda a esperança Para uma árvore Cortada Queimada Se é o cheiro Nas águas Ela volta A brotar Ele que amava A história Vem assim Esta noite A luchada Ele que amava Esta nova criada Ela pediu A corração Sem decepção É só Jesus Que amava Que amava É só Jesus Que amava Que amava A perna Do caminho Pra curar Teu coração Só tem uma Solução É só Jesus É só Jesus É só Jesus Pode ser com bigodão Sem bigode Braco Pode ser o que for Chegou nos pés E Jesus chora E Deus abençoe a igreja Tem um aviso Um castinho Né Aviso Nós só estamos Terminar o trabalho Vamos orar Por esta aula Como é o nome Desse irmão É irmão De casa Sem bilingües Ao Senhor Vamos orar Pelo irmão João Depois de 5 minutinhos Eu vou dar a mesa 2 minutinhos A irmã vai dar o aviso São Livaldo Luciano Olhe por esta vida Senhor Chegue Luciano Olhe por esta vida A igreja Dope o joelho Você pode o joelho Dobre ele Vamos orar por ele Em nome de Jesus Quantos mais necessita De oração Oremos em nome de Jesus Bondoso Deus Meu amado Pai Te louvamos Te adoramos Meu Pai Na beleza Da Tua santidade Meu Deus Te agradecemos Senhor Pela Sua presença Na nossa vida Meu Deus Pela Sua palavra Ao Pai Que foi ministrada Ao Deus Pelo Teu Filho Senhor Pastor da igreja Meu Deus Meu Deus É meu nome Senhor E queremos Te agradecer Por este culto maravilhoso Na Sua presença Meu Deus Neste momento Pai Queremos Te pedir Meu Senhor Que o Senhor Estenda as Suas mãos Meu Senhor Sobre esta vida Meu Deus Que nesta noite Senhor Está se decidindo Meu Pai Entragar Meu Pai A vida dele Nas Tuas mãos E aceitando Como homem Que suficiente Salvador Meu Deus Perdoe os pecados Escreva O nome dele No livro da vida Ajude Salta aí Os três É um saudade Com a paz do Senhor E o irmão Discipulado Pega o endereço Deu Para convidar Não nós Temos O irmão Que está Cuidando O discípulo Segunda-feira Foi uma vez Tinha Umas doze Ou mais pessoas Aqui Que amanhã Vamos ter novamente Não é Mandou uma paz Do Senhor A irmã Ainda dá um aviso Rapidamente Vê esse micrófono Aqui A igreja Aguarda um pouquinho De pé Nós já vamos terminar Só um aviso Para as mães E as crianças Cumprimenta aí Veja uma paz Do Senhor Amém Este aviso Irmão Está envolvido Para toda a igreja Jovens Adultos Os pais Das crianças Todos que queiram Participar Está chegando Como nós sabemos Está se aproximando O dia das crianças É doze de outubro E a pedido Da coordenação Da coordenação Que já está na região Estão com o projeto Denominado Adoram a criança E eu não sei se a igreja Lembra Que o ano passado As outras filhas Que estavam na coordenação Fizeram Porque foi para o culto Festivo Que é em outubro E agora vai ser Para o dia das crianças E nós vamos estar Ali no chato No chato Gomes Com todas as crianças Ali Na peça da outra região E a igreja Os homens Já falei Adultos Irmãs e irmãs Que queiram No dia da criança Fazer uma criança Sorrir Como fica feliz Uma criança Quando recebe Um presente Então Adote Uma dessas crianças Irmãs Não são essas crianças Viu? Tem mais de trinta De trinta crianças Só que não vieram todas Mas nós estamos ali E a mãe de Amanda Está com o nome De todas Ali Quase todas Todas E no final do culto Agora O término do culto Os irmãos Que se ficam Com esse presente Para apresentar A uma criança Para que nos procurem O que nós achamos Com o nome Os papéis Com o nome Das crianças Então certo Não proteger É isso O aviso Deus abençoe A todos Se cooperarem Os que não Tem os que não Cooperarem Também Também Mas eu creio Que a igreja Aqui de São O Morro É uma igreja Abençoada É uma igreja Que graças a Deus Nós estamos Entrando entre As quarenta Igrejas Da capital Que mais Oferta Para a missão Então nós estávamos Longe disso Estamos ofertando É uma igreja Que eu vi hoje As crianças Evangelizando É uma igreja Que é Abençoada Né Então Eu quero dizer Os irmãos Que vai chegar Muito presente O meu Pode colocar O nome Que eu vou dar Pelo menos Tá certo Vou dar outro Só não vai ser Um grandão Mas vai ser Um bom Tá certo Então Vocês querem Cooperar Com essas crianças Que é o futuro Da igreja Levanta a mão E diga bem Eu também quero Avisar a igreja Sábado à noite Eu quero uma reunião Aqui com toda Membresia da igreja Eu vou avisar hoje Porque sexta-feira Volta muita gente Então sábado Às sete e trinta Da noite Eu vou estar aqui Eu tenho uma reunião Com vocês É um assunto Muito sério E eu preciso falar Com toda a igreja Jovens Né Depois do ensaio Senhoras Senhores Obreiros Presbíteros Pessoal do sol Todos E eu ainda Mandei preparar Um lanche Para vocês Não é assim Agora eu não quero Lanche ruim Não Viu Tem negócio De um Usado Em arroio Nada disso Pessoal do sol Pessoal do sol E a doce Consolação Do Espírito Santo Seja com todos E todos Dizem Amém Diga que perfume Diga que